Eu nunca imaginei que ia acabar assim. Eu só queria voltar pro início e tentar entender onde isso tudo começou. A gente precisa ir embora daqui. Vem. Você não entende. Eu tô tentando ajudar ou você quer acabar assim? Foi você. Pra achar o culpado era preciso entender o que aconteceu com cada vítima naquela noite de sexta-feira. Como assim? Você não vai no baile? Eu não sei se eu tô pronta. É claro que tá. É, que horror! Desliga isso! Sei lá, é que eu esperei muito por esse dia. E é agora que chegou e eu nem sei. Mas você tem que ir. Todo mundo vai estar lá, eu vou estar lá. Mas você não se despediu. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Braté da Lua, hein? Você já decidiu com quem que você vai? Quem disse que eu vou? Eu tô falando que você vai. E além disso, você não quer me ver se é um coroado com rainha do baile? É claro! Ai, peraí. Oi, mãe. E aí, como é que vocês estão? Vocês já estão prontas? Você não vai lavar seus pais, né? Como assim? Você? Você sabe o que acontece nessas festas de escola, Camila? Ô, mãe! Acho que eu mudei de ideia. É, eu acho que eu quero ir só com meus amigos mesmo. Não é nada demais, não. É só que eu acho que vou me divertir mais. É, vem lá. Tá bom. Eu aviso, eu aviso. Pode ficar tranquilo. Beijo. Tchau. Tudo resolvido. Agora a gente só tem um problema. Eu não tenho roupa. O que você ia dizendo? Agora só falta o príncipe. Você não vai fazer isso. Quem disse que eu preciso da sua permissão? Desliga isso! Oi, amor. Oi, Xuxu. Tudo bem? O Danilo tá aí? Ah, tá. Tá aqui. Por quê? Ah, é porque eu tô aqui na Nina. Será que você tem problema se ele for com a gente? Ah, claro. Pode deixar. Ai, que legal. Ah, ela tá mandando um beijão pra ele, viu? Calma a boca! Tem oito minutos e eu te pego aí. Pode ser. Oito horas. Eu não acredito que você fez isso. Não sei, amiga. Mas é porque eu já tinha combinado de ir com o Gustavo. Não é que você fazer escolher entre mim e melhor amiga e meu namorado, né? Isso é minha amiga! Bora pra festa! Tá! Uhuuu! Bora! Bora, bora. Vem! Uhuuu! O que foi, cara? Ah, não. Desculpa, eu tô viajando aqui. Tá, enfim. Ai. O que você escolheu? Esse ou esse? Sei lá, Gustavo. Qual a diferença? Esse aqui, ó. Véio, quem que escolheu esse tema? Por que que não escolheu algo mais brasileiro? Eu falei pra ser rodeio. Peça do Pial, mas ninguém topou, né? Tá, esse aqui é o quê? A gente usa botina agora. Ué, você não quer algo mais brasileiro? Não importa. O que importa é o que acontece depois do barco. É saca, né? Não, cara. Eu tô falando da primeira vez. Aí. Você não viu o que a Camila falou? E a Nina tá indo junto, hein? Ainda logo, você vai se atrasar. Arruma. Será que ele acha que a gente vai... É claro que sim. Tá todo mundo pensando nisso hoje. Tem noite melhor pra ele? Eu tô tentando não pensar nisso. Eu não sei se eu tô pronta. Já sei. Vamos ver um vídeo. Tá louca? Ver um vídeo? Olha, eu conheço um site que tem tudo o que você precisa saber. Tá louca? Marca. Dois. Três. Mudar. Esse dois, três, nós vamos pisar sempre transferindo o peso da perna. Viu? É isso que você precisa fazer quando a gente chama pra dançar. Postura reta, pés juntos. Muito bonito. Pesquisei. Como falsificar carteira de motorista? É sério? Ué, você acha que a gente vai como voando? Está doido? A gente pode ser preso por isso. Ou a gente pode ficar sem ir pro baile, né? Enquanto tá todo mundo afestando. Ai, tá bom. Vai, vamos pesquisar aqui. Vai terminar de se arrumar, Postura. Você nem começou a se arrumar ainda. Eu sei. Amiga, anda logo, por favor. Eu tô muito ansiosa. Hoje eu finalmente vou ser coroada. E se você não ganhar? Todo mundo vai votar em Minuda. E o que que o Gustavo acha disso? Amiga, ele tá longe de ser um príncipe, né? Ele tá mais pra sapo. Ainda bem que ele achou uma princesa. É. Princesa não. Futura rainha. Aí. O que você fez? Ficou perfeito, né? Cara, você colocou que eu tenho 35 anos. Aham. E que nasceu em Outubro, ou seja, é escorpião. Ah, dá. Porque os policiais vão ligar muito, né? Pro meu signo. O nome é esse? Fabuloso, amiga. Você tá linda, mas você vai com esse tênis mesmo? É mais confortável. Você não vai me deixar sozinha lá na festa, né? Claro que não. Tá. Vamos tirar uma foto. As pessoas precisam ver a gente. Vamos. É a Luane. O que eu faço? Falo pra ela que não dá pra ler com a gente. Mas ela me convidou pro baile também. Mas a gente já tem companhia. Oi. E aí? Já tá pronta? Então, é que... Os meninos chegaram. A gente tem que ter certeza. Meninos? Desculpa, Lu. É que eu combinei de ir com a Camila. Mas a gente se encontra lá, tá bom? Eu vou te ver com a Camila. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Você tá... Linda. Foi eu que ajudei a arrumar o look. É, a gente trouxe flores. Ah, é. Até parece que vocês são focos. A gente é. É. E essa noite vai ser especial, né? Nem me fale. Cadê o carro? Então... Tá gravando? Oi, gente. Eu tô fazendo essa live pra vocês não se esquecerem de votar pra Rei e Rainha do Baile, hein? Como vocês sabem, eu e o Dan... Danilo! Vem. Vem. Eu e o Danilo estamos participando. Então votem muito. Porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar, gente. Mas não vai mesmo. Para de vir. Para, para, para agora. Eu posso, por favor, conversar com a Nina? Você não tá vendo que ela tá me ajudando? Sério, gente. O que foi? Vem aqui. Bom, meu bem. Você já pensou na possibilidade dela realmente ganhar? Ela não vai ganhar. Tem muito tempo que eu tô trabalhando. E eu tô sentindo que hoje algo muito grande vai acontecer. Ô, galera. Cadê todo mundo, hein? Não era oito e meia que tava no convite? Dez horas, você quer dizer, né? Ninguém chega na hora que começa a festa. Tem que esperar pelo menos uma hora e meia. Por que você falou pra gente buscar oito horas, então? Pra você ajudar a tirar foto de Rei e Rainha do Baile. E também pra gente gravar TikTok. Eu quero lembrar de tudo dessa noite. Será que a professora vai vir? Eu acho muito difícil, viu? Depois daquela doida pediu demissão, ela deve ter surtado com a nossa sala. Mas também, quem que aguentava a nossa turma? Não, e ela deve ter surtado com os roncos do Gustavo também, porque... Com certeza! Você só tá divertido, dá muito engraçado. Ó, bom, peraí. Esse é o que você merece. Quando você vai ganhar? Eu te trouxe aqui pra ficar no celular. É que eu recebi uma mensagem estranha. Por que você veio com ele pro baile? Porque eu queria que todo mundo ficasse junto. Eu, Camila, Gustavo. Tá, mas por que você não me avisou? Desde quando eu preciso ficar dando satisfação pra você? Olha, eu sinto que a gente terminou muito de repente e eu não consegui te dizer tudo. Então agora você quer que eu te desculpe? Eu errei com você o ano todo. Eu não deixei você na minha festa, eu não deixei você entrar no clube de dança. Eu vacilei com você no trabalho de escola. E o que é mais? O desculpa. Olha, essa é a nossa última noite juntas. Eu não quero guardar o que eu de você. Então, vamos fazer uma boa lembrança. Eu também. Mas que pobreza que a gente não vai ser o mais? É que ano que vem a gente vai se afirmar, cada um vai pra um canto. Em que mundo você vive? Existe celular, sabia? Dá pra gente mandar mensagem uma pra outra. Só que eu sou péssima com mensagem. Que bom. Devo ter que te ver pessoalmente. E aí, a Cabela tá chamando a gente pra fazer uma foto da turma. A gente se vê, Lu. Por que eu sinto que você gostou de fazer isso? Fazer o quê? Você acha mesmo que ela vai voltar com você? Ela veio comigo, provavelmente. Vai, Camila. Bora, Camila. Vai, vai, vai. Mais uma, mais uma. Vai, Camila. Vai, Camila. Ai, que linda. Gente, eu vou sentir saudade de vocês. Ah, mas você é uma hora, hein? Por incrível que pareça, né? Eu sou mais minha. O que é isso? Isso é novidade? Milagre, ela sentindo saudade, viu? Eu sei porque ela tá ganhando a votação daí. Ela podia sumir. Você tá falando sério? O que foi? Ninguém ia se importar se ela desapareceu antes. Eu tô brincando, bovinho. Meu bem, relaxa, tá? Independente do que acontecer, você vai continuar sendo sempre a minha rainha. Eu acho bom mesmo, viu? Porque senão você já sabe. Mas morre porca pro plebeu. Você também recebeu uma mensagem estranha? Mensagem? Não. Por quê? Eu não sei. Eu acho que foi engano, então. Mas o que que dizia? Algum maluco me ameaçando. Você quer que eu rastreie o número? Não, não, não. Já bloqueei eu, hein? Será que ela vai passar o resto da noite assim? Bom, ela eu não sei, mas eu tô afim de dançar. Olha, aproveita que não tem ninguém. Você sabe dançar? Não, não, não. Não, vamos, vai ser divertido. Eu esperei muito por esse momento. É mesmo? Aham. Eu vi tutorial e tudo, tudo. Ah, então... No Google e... Então você tá preparada, né? Eu tô muito preparada. Eu sinto que eu tô pronta. Eu nunca tive tão pronta, é. Mas você quer fazer isso mesmo? É claro que eu quero fazer. Eu, eu... É a hora. Tá, mas é que... Eu acho que eu não tô afim, pra ser sincero. É, peraí. A gente tá falando de valsa, né? Ah! A valsa? Valsa. É, não. É porque o Gustavo me disse que nessas noites de formatura, as pessoas saem pra... Fazer aquelas... Ah, esse dia... Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu sei que a gente é ex um do outro, tem aquela chama e tal. Também não tem nada a ver. E eu faria, assim. Não, não disse que eu não faria, mas... Mas é que eu tava falando da valsa e... É porque você sabe que eu gosto de você, né? Mas não significa isso. É, não. A gente é ex e eu tô em um lado com uma pessoa agora. É, e na real eu também... Eu também tô. Quem? É... Se eu te falar, eu teria que te matar depois. É brincadeira. Aham, tá. Vai. Idiota. Mas um beijo e despedida no ex, pode? Só se eu escolher o lugar. Tá. Você já me deu beijos melhores do que esse, né? Peraí que eu vou atrás dela. Oi! 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 Nossa, você pode me matar de susto, Camilo. Aí, Gustavo. Você tinha que ter que a Ganeira uma hora dessas. Que Ganeira, Daniela? Tava mijando, né? E demora desse tanto, né? Calma, só vem retocar a maquiagem. É que tem muita coisa acontecendo. Como é que eu achei isso aqui? Escuta, eu tô precisando de um conselho seu. É que, sei lá, eu tô sentindo um sentimento por uma pessoa e... Sei lá, é que hoje tá sendo tão complicado. Ah, então você quer a nena de novo? Ai, ai. Você já pensou que ela gosta de suas meninas? Não acho que ela gosta de meninas. Eu acho que ela pode gostar dos dois. Será que tem alguém aqui além da gente? Piatagem, né, cara? Ou você gosta de um ou você gosta do outro. Mas qual o problema de você é dos dois? Vai ser, né? Cadê todo mundo? Nenhum. É que eu acho estranho. Você não tem que achar nada. Tá, enfim. Vamos. Meu Deus, que mesa mais linda! Uau! Tem champão, hein, galera? A gente tem que tirar foto aqui, sério. Vocês viram isso? Mas vamos comer, né? Mas dá pra comer também quando eu tô indo. Bom que você vai mais pra mim. Peraí, cadê a Luan? Eu acho que a linda não voltou, não. Ah, então eu vou pra ideia. Não! Será que você pode pegar meu batom, amiga? É que eu acho que eu esqueci ele lá no banheiro. Então tá, né? Come devagar, Gustavo. O quê? Frangão desse? Você não vai comer, não, Camila? Fridio é fome. Ele morreu? Você matou ele? É claro que não, Danilo! Camila, você aqui tá com cheiro de remédio pra dormir. Como que você sabe disso? Sei lá, o que foi? Você tá desconfiado de mim agora, é? Eu não disse nada, Danilo. Relaxa. Peraí. Eu conheço aquele símbolo. É o símbolo... Da nossa antiga escola. Gente, o que tá acontecendo? É o que todo mundo tá querendo saber, né? O senhor tá bem? Pô, Luana, ele parece bem pra você. Foi mal, gente. Eu botei aqui pra avisar vocês que todas as quadras desse lugar foram trancadas. A gente tá preso. E como que você sabe disso? Eu tava tentando ir embora. Você tava tentando fugir? É claro que não. E por que você demorou tanto? Gente, tem uma carta em cima da mesa. Como que vocês não viram isso? Boa noite, amigos. Espero que tenham gostado de jantar. Saibam que já faz mil trezentos e sessenta e cinco dias que não nos vemos. E eu estava com saudade. Tá. Cadê a Nina? Ela foi no banheiro pegar o meu batom. E você deixou ela ir sozinha? A gente não sabia que isso ia acontecer, tá, Luana? Então vamos atrás dela! Não! Você disse que ela foi buscar o seu batom, né? Eu só sei que quem fez isso planejou tudo. Você fez isso com ela. Por que você mandou ela buscar o seu batom sozinha? Eu tava na mesa o tempo inteiro. Foi você que sumiu. Eu tava procurando uma saída da droga nesse lugar. Até porque eu tava tudo trancado. Gente! Não adianta vocês ficarem discutindo, né? A Nina pode ficar precisando de ajuda. A gente perdeu ela. Não, a gente não perdeu ela, tá? Como que você explica então todo esse sangue no chão? Calma, gente! Mil trezentos e sessenta e cinco dias. Isso não é uma data. Isso é um código. Código de quê? Pode ser de um cadeado. É, e onde a gente vai achar um cadeado agora, Luana? E se a gente estiver lidando com esses maníacos de filme? Um espírito. Cala a boca, Danilo! Não, eu tô falando sério. Existem espíritos obsessores, tá? Tá, mas o que é isso? Ah, é aqueles espíritos que não conseguem se desprender da nossa dimensão, sabe? Mas pra que é que eles estariam atrás da gente? Sei lá, mas todo mundo aqui se arrepende de algo que fez no passado, né? Supondo que esse tal espírito exista, o que é que ele quer? Vingança. Algum de vocês conseguiu sinal? Não, o meu celular bugou total. O meu também não manda, não recebe mensagem. Peraí, gente. É a Nina. Ela tá precisando de ajuda. Talvez o Dan tenha razão. E seja uma força maior. Você tá de sacanagem que você tá acreditando nisso também, né, Luana? Por favor, né, gente? Como é que você vai explicar tudo isso? Porque quem fez isso planejou tudo direitinho e a gente caiu na armadilha. E não, não é um fantasma. Talvez a gente tá sendo observado. Oi, engraçadinho. Que medo. A gente tá morrendo de rir. Camila, não provoca, né? Não provoca. Você conseguiu estragar a minha noite, seu otário. Eu só queria vir aqui, pegar a minha coroa e sair. Mas não, você vem com essa brincadeira idiota e me faz perder tudo. Você tá me fazendo perder tudo, mas você não vai. Porque eu tenho o direito. Então eu vou pegar a minha coroa e eu vou sair daqui porque eu tô muito mais esperta que você. Eu vou pegar uma bíblia. Que bíblia? Pega uma coisa pra ela secar. Eu não entendo por que alguém faz isso com a gente. A gente precisa encontrar a Nina. E dar um jeito no Gustavo. A gente nem sabe se ela tá viva ainda. É claro que tá. O que mais que essa pessoa quer? A gente vai ter que descobrir. E sair daqui, né? Vivos. Mila, tem alguma coisa na sua coroa. Deixa eu ver. Hora de voltar pro passado. Mais cedo eu e o Gustavo encontramos um tênis no banheiro. Isso também pode ser uma pista. Peraí. E agora? A Luan passou por aqui pra procurar uma saída, né? Deve ser isso. Como você sabe? Dá pra você parar? Eu tô tentando ajudar. É porque parece que você já conhece tudo. Porque eu fiquei horas procurando uma saída desse lugar. Até ver que tava tudo trancado. Quantas vezes eu vou ter que repetir? O que é isso? Só eu. Tem outra foto. É a nossa turma. É, mas a foto não tá completa. Então, temos que procurar as outras partes. Eu, você, a Luane e o Gustavo. Isso. E aí a gente monta o quebra-cabeça. E vai embora daqui. Vê que clima o computador. Dá, tem senha. Deixa, eu vou levar ele. Ai, que susto, Gustavo. Eu perdi. Você tá bem? Não acredito. Na verdade, eu tô um bocogog. E colocou droga na minha bebida? Tipo isso. Que sangue todo é esse? Camila, você menstruou? Quem menstruou tanto sangue assim, Gustavo? A Camila? Volta a dormir que isso ajuda em nada. Tá sendo a mesma coisa. Ajuda? Ajuda com o que? Então quer dizer que tem um maluco atrás da gente. Exato. Gente, de alguma forma a gente tá trancado aqui. Isso. E que ele sabe da nossa vida. É. Mas o que ele ganha com tudo isso? Só que a gente tá tentando entender. E se antes tinha uma chave dentro do tênis... E eu e a Nina vimos um óculos no banheiro. Eu vou lavar o saco. Perfeito. Olha, tem uma data. 2.000 e 11. Deve ser um código, peraí. Coloca... 113B. Tenta. O que foi, gente? Era o número da nossa turma. Coloca. Aí, foi. Era por aqui que ele tava observando a gente. E tem mais um vídeo da Nina. A gente precisa salvar ela, senhora. Essa sala só pode ser aqui no prédio. E como é que a gente faz pra encontrar? Gustavo. Você acha que foi uma boa ideia a gente separar em duplo pra... Pra procurar? Isso é ir mais rápido, né? Aí, eu preciso te falar uma coisa. Tem que ser mesmo agora, a gente tá um pouco com pressa. Eu sei, eu sei. Mas sei lá, caso a gente morreu hoje, eu preciso que você... Eu quero que você saiba que... Eu não sei quando eu comecei a sentir isso. Eu só sei que... O sentimento foi crescendo e... E... Eu gosto de você. Eu também gosto de você. Você é meu melhor amigo. Ó, mas agora vamos parar com essa verdade, né? A gente nunca tinha essa porta. Eu acho que você não entendeu. Eu não esperei tanto por essa noite pra nada. Nossa, pois é. Inclusive, eu acho que eu peguei pesado demais com você. É, eu... Eu também. Não. Eu que queria ser rainha a todo custo. Relaxa, eu só... Quero achar a Nina e ir embora daqui. Desculpa por ter atrapalhado o lance de vocês. Tá de boa, juro. Acho que eu achei a Nina. Você lembra assim? 1.365 dias. Tenta 1.365. Nunca. Gustavo, Danilo. Acho que a gente achou ela. É ela, vamos? O que você queria dizer? Eu não entendi. Nada, deixa. Esquece depois de ter. Vamos? Ajuda! Vem! Como que isso aconteceu com você? Eu não sei. Eu fui pegar seu batom no banheiro e de repente ele apareceu. Mas ele tava de máscara. Eu não consegui ver nada. E aí? A única pessoa que não tava com a gente lá no salão com tudo isso aconteceu? Foi a... Foi você! Claro que não! É por isso que você devorou tanto! Já pararam pra pensar que pode ser outra pessoa que não parece ser a gente? Outras. E se for mais de uma pessoa? Mas a Nina tem razão. A gente ficar aqui em um encontro que não vai levar o cara ao mundo. Se bem que tá certo, vem acordo rápido demais, né Gustavo? Você tá duvidando de mim? O que é isso, Danilo? O que foi, gente? Ah, desculpa. É porque isso é de família, tá? Eu faço isso quando eu tô nervoso. Meu avô faz isso. Que forte, eu não sei ajuda. Mas até que ele viu, né? Vem filmar rápido aqui. Ué... Pera, gente. Sou eu. Tem mais coisa escrita. Agora só falta duas. A do Danilo tá bom. Então vocês tão dizendo que se tinha um código no Oculus e uma chave no tênis? Devem ter outras pistas por aí. Eu acho que a gente podia se espalhar pra procurar, hein? Mas... Qual o sentido, gente? É o que a gente tá tentando descobrir. Só que tipo, você já viu aqueles documentários sobre o serial killer? Tem gente que mata sem motivo algum. A gente não sabe com quem tá lidando. Não, menino. O tênis rosa, o óculos... Esse óculos, ele não parece estranho. E se for a professora? Que brisa, Gustavo. Foi, ela também tem um óculos. É, e foi demitida. Ou seja, ela surtou com a nossa turma. Ela deve tá querendo vingança. Nada a ver, gente. Se for assim, eu tinha um óculos também. Gente... O tênis era tamanho 32. Então você tá querendo dizer que o serial killer... É uma criancinha? Foi, gente. Eu tô tentando ajudar. Então vê se ajuda... Procurando... Pistas. O que eu fiz em triunfo com vocês, hein? Eu vou até buscar de vela. Permita pra Nina. Foi ela que separou a gente. É, desde quando ela é a líder do grupo? Será que dá pra vocês ajudarem a procurar? Ai, meu amor. Claro, por você. Não, 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 não. Gente... Eu acho que isso aqui vai cho conmê lau, hein? Ah, minha tia mamãe não tem... Não, eu não. Eu tava louco. Rapaz, não sei. Eu não. Ah, eu coloco. Não tem nada aqui. Tá, então... Vamos continuar procurando. Vai, dá acesso. Vamos. Fiquei tão feliz de ter te encontrado. Aquela hora que você sumiu, eu fui atrás de você. E como sempre a gente se desencontrando, né? Parece que virou lei. Toda vez a gente se desencontra. Será que a gente pode só parar com isso? Com o quê? É, ficar nesse vai, não vai. Tá bom. O que você acha da gente sair? Fala a verdade, Lu. O que você sente por mim? Às vezes eu tenho vontade de te matar. Eu sinto ciúmes e acho que nunca mais quero te ver. Mas parece que quanto mais eu fujo, eu sempre volto pra você. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos lá. É muito bom. Finalmente. Nossa, nem me falha. Faz muito tempo que eu queria ouvir isso. E como vai ser daqui pra frente? Calma, ainda tem muita coisa pra acontecer essa noite. Verdade, tem uma assassina solta. A gente tá aqui se beijando como se nada tivesse acontecido. E o casal morro primeiro que morre nos filhos. Tô falando sério? Claro que não. Você me protegeria, né, se alguma coisa acontecesse? Claro. Eu sei que hoje é a nossa formatura e eu não sei como vai ser ano que vem, mas eu quero estar com você. Você sabe que não depende, né? Só de mim. Depende de nós duas. E eu topo esse desafio. Eu vou ser, talvez. Essa família não é cheia de talento, né? Eu gosto de ser empresiva. E é por isso que eu gosto de você. O que é que eu falei de ficar de vela, hein? Pô, Danilo, agora deixa a gente, cara. Não, eu até deixaria se fosse outra situação, mas vocês não estão com medo de morrer, não? Ah, se for pra morrer, isso já é sua. É, aí eu vou vendo você se pegar aí, é. Foi, você tá com ciúme? Ah, que bom. Não. Não é. Cara, eu já falei. Sempre vai ter um espacinho aqui, tá? Você é meu melhor amigo. Tá, então, ainda bem que existe alguém que faz alguma coisa, né? O que é isso? São receitas. Já experimenta. Encontraram alguma coisa? Olha aqui. Na próxima vez, a gente vai separar os casais, tá? Principalmente você e a Camila. O que aconteceu? Pergunta pra eles. Eles ajudaram tanto, né, Gustavo? Tá, é que a gente encontrou umas receitas e... Não. Eu encontrei. E? E nada. Tinha umas coisas estranhas lá, mas foi só isso. Tá, mas o que vocês esperam que a gente faça com isso? Comida? É, já sei. Que tal a gente não fazer um churrasco? Olha só, não briga comigo, tá? Não fui eu que saí pra procurar pistas e voltei de mão dada a reunir. É, você fez pior, né, Gustavo? Você ficou beijando a boca da Camila enquanto te lucera o Quilha tentando matar nós todos. Da próxima vez, eu que vou separar os urnos. Eu e Gustavo. Você tá doido? Você quer deixar as meninas sozinhas? E tá tudo bem. É... Porque vocês são totalmente capazes de sobreviver em... E empoderamento e feminismo. Mas eu não quero deixar a caminhão sozinha. Amor, para de falar. Eu diviso os grupos. Danilo e Nina vão procurar mais coisas e eu, você e a Mani vão... Vamos ver isso aqui. É isso! Conseguiu descobrir alguma coisa? É que se você juntar cenoura, farinha e ovo, dá um bolo de cenoura. Sei no que que isso ajuda, amor. Esse assassino só pode estar brincando com a gente. É ela, não é ele. Eles. Tá? O que foi, gente? A gente não sabe sexo. O certo é elo. Gente, é sério que a gente vai ficar discutindo o gênero dessa maníaca ou desse maníaco agora? Mas eu sei que começou. Ah, gente. Mas o que isso tem a ver com receita de bolo, né? Peraí, gente. Você disse receita de bolo, certo? Ai, eu amo bolo, sabia? Tem um na mesa que eu tô querendo comer desde que a gente chegou. É isso! Parabéns, Gustavo! Até que você serve pra alguma coisa. Ei. O que foi? O amor só pode ser cego mesmo, porque até hoje eu não sei o que você viu nele. Fala, filha, meu chuchuzinho. Vamos pegar seu bolo? Ai, tu vai. A gente faz comer? Bora lá. Então agora você vai ficar calônia? Sim. Eu fico feliz por você. Pelo menos você tem coragem de dizer o que sente. E você também deveria dizer o que sente. E aí? Como assim? Ah, já viu o jeito que você vai pro Gustavo. Sempre fica com ciúmes. Faz tudo o que ele quer. Não, nada a ver. A gente é só amigo. É amigo. Alguém mais que eu fiz isso? E se você for... Bi? Bi? É. Não. Nada a ver. Eu gosto é de xoxota. O que foi? Que cofim? Ninguém fala xoxota. Sei lá. Já parou pra pensar que você pode gostar dos dois? E tá tudo bem. Olha, eu sou sua amiga. E sou ex. Eu não vou te julgar. Pode me contar a verdade. Quem vai meter a mão aí? Eu não. Que dó. Tá tão bonito. Eu coloco. Não. Tá. Eu prometi que eu ia cuidar de você, então eu vou. Deixa comigo. Bom, enquanto isso eu vou atrás da Nina. Ei, a Nina é minha amiga. Pode acreditar. Ela sabe resolver isso. Vai? Tá bom, deixa comigo. Eu achei alguma coisa. Ai. Puxa logo. O que tem uma tesoura dentro do bolo? Tem um código. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tá de sacanagem, né? Agora eu tenho certeza que estão trolando a gente. É. Talvez o que você falou faça sentido. Mas como você descobriu? Eu te conheço há muito tempo. Tá. Mas eu gostava de você. E eu de você. Então, como isso é possível? Porque você gostava dos dois. Mas... E olha quanta coisa você já fez por ele. É. Você tem razão. Mas eu não me arrependo de nada que a gente viveu. E agora a gente tá livre pra seguir nosso caminho. Com outras pessoas. É. E isso não significa que... O que eu senti não foi verdadeiro, né? Eu também gostava de você de verdade. Ei. Eu torço muito por você. E eu só quero te ver feliz. Eu sei que sua teoria foi de que esse maluco seria uma mulher. Mas e se for um cara? E daí? Eu aposto que é alguém que tá fingindo ser inocente. É, mas essa pessoa teria que disfarçar muito bem. Pode ser alguém do nosso grupo. Pode ser alguém que não é do nosso grupo. Mas uma coisa a gente sabe. Essa pessoa conhece muito bem a gente. Vai faltar tudo ali. Agora o sapato é da rua. É, a gente junta com todas as outras. Ela era tão fofinha. Ué. E outra coisa aqui. O que é isso? O que é que vocês acham? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu também. Mas por que tem estante de nome escrito? Maria Alice, Aline, Rafael. Pera, isso são nomes de pessoas que a gente já estudou. Sim, mas a gente não era amigo de nenhum deles. Isso aqui não é uma lista, gente. Isso aqui deve ser algum código. E se a gente somar o número de letras de cada nome? O que é isso? Eu não sei. Mas eu não quero saber o que acontece quando chegar no zero. Deve ter mais cadeado por aqui, gente. Vamos tentar. Mas cadê o Danilo? Ele falou pra mim que ia pegar água e não voltou. Será que não é ele que tá por trás de tudo isso? Você só tá falando isso porque você não gosta dele, né, Luane? Como é que eu não gosto dele? Eu não gosto dele com a Nina. Mas ela tem razão. Ele sumiu bem na hora que o cronômetro começou. Não. Eu conheço o meu amigo, tá? Eu sei que ele não faria isso. Será que conhece mesmo? É o último cadeado. Agora a gente só precisa achar a última foto e não tá o quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Mas tanto faz, Goli. A gente só precisa entender o que essa lista quer dizer. É a soma de letras de cada nome. Eu disse. É claro que não. Porque você tá sentado já tem mil anos e não dá em nada. Ela tá fazendo a gente perder tempo. Ela tá fazendo a gente ajudar. Então faz alguma coisa útil. Vocês paramam com isso. Você tá muito alterada. O que você pensa que é? Quem você pensa que é? Se não fosse por mim, você não ia ser amigo nenhum. Foi eu que fui falar com você no primeiro dia de aula. Então você deve tudo, amigo. E se você quer ficar perdendo tempo com essa senha inútil, eu não tô nem aí com o que vai acontecer com você. Mas eu não vou morrer hoje. Calma, tá? Você tá esquecendo que vocês são amigas? Agora tudo faz sentido, né, Camila? Você realmente tava muito ansiosa pra esse baile. Até demais. Agora você vai me acusar. Só tô dizendo. Então não diz, porque eu sou a que mais acertando sair daqui. Mas o nosso tempo tá acabando, né? Que estranho. Gente, calma. Talvez realmente não seja a soma das letras. Pode ser que seja outra coisa. Cala a boca! Cala! Não, eu não vou calar a boca. Chega! Tá? Eu tô aqui por você ter um tempão. Quanto tempo a gente tá junto? Me ouve. Tá bom. Desculpa, eu acho que eu passei por mim. Eu acho que tá todo mundo ganhando. Qual é a sua ideia? As iniciais de cada nome. Forme a palavra março. Então se for março, vai ser 03. Mas ainda faltam dois números. 2011? Tenta 03.1 março de 2011. Abriu! Essa é você. Foi verdade, né, minha filha? Agora a gente tem tudo virar solto e ver quem que aparece. E dá um jeito de ir embora daqui. Eu sabia. É a foto da nossa antiga turma. Será que alguém sabe sobre... Cala a boca, Gustavo. Já faz muito tempo que isso aconteceu. É claro que não. O que ele falou faz sentido. Já tá bem claro que essa pessoa ficou com a gente. Deve ser isso. Quem foi esse maluco gastou com um cadeado? Um cadeado é caro. Tem um monte por aqui. Oh, não quer levar um de brinde pra sua casa? Eu posso. Se você conseguir voltar pra casa. A gente vai conseguir, tá? Vem, graça. Deu certo, deu certo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E agora? A gente precisa achar a chave certa. Ela tá por aqui. Tá, mas como a gente vai achar a chave certa? A gente vai ficar com a corona até amanhã. Só que a gente não tem até amanhã, né? Malta, Saru, você quer seguir com alguma coisa pra vocês? Não! Tem números atrás da chave-se. Não são só números, são datas. Data de quê? Tá, calma. Pode ser a data de nascimento. Nada a ver, Gustavo. Tem que ser alguma coisa que comente todos os anos. Igual a cor. E se for a data pra nossa formatura? Isso, data da formatura. Se eu for, eu for. Pera. E se for... Sei lá, e se for o primeiro dia de aula? E se for o dia que você comentou, né? Cara, a gente tava muito diferente. Alunos, quero que vocês conheçam a nossa nova aluna, Nina. Quer dizer alguma coisa pra turma querida? Como é essa? Achei! Já tentaram todas as portas? Nada. O tempo tá acabando. Eu vou tentar a porta da cozinha de novo. E cadê o Danilo? Melhor a gente dar um jeito de ir embora daqui, depois a gente liga pra polícia. Eu vou atrás dele. Nina. Desculpa, mole. A gente precisa ir embora daqui. Vem. Esse sangue é do... Eu tô tentando ajudar, você ia acabar assim. Por que eu confio em você? Peraí. Foi você? Não. O que que aconteceu? Cadê o Danilo? Eu não sei. Eu diga, tá percebido, né? O tempo tá acabando. Não me diga! Por favor, fala que não foi você. É claro que não. Eu jamais fui ela pra machucar o Danilo. Então ninguém se saiu de todos! Eu não sei! Talvez não foi ela, pensa. Vamos que eu lhe carregar ele, olha o tamanho dela. Eu vejo que tem alguma coisa, Cláudio, pode ajudar. A chave não abriu nenhuma porta de saída, certo? E se... E se foi a chave de alguma outra sala? O que foi? Pode estar brincando, Nina. A gente achou todo quebra-cabeça. É, mas talvez tenha alguma coisa faltando. É, mas talvez tenha alguma coisa faltando. O que é isso? Alguém vigiou a gente. Por um monte de tempo. Só tá faltando uma pessoa nessas fotos. Eu vou até mesmo que fazer uma revelação de vilã de filme? Como se eu fosse a vilã dessa história. Então eu vou ajudar vocês a se lembrarem. Turma 113B, o ano era 2011. Vocês não lembram da menina de óculos que estudava com vocês? Não vamos dizer que não lembra dessa história. Da menina que teve que mudar, desculpa. Porque vocês fizeram ela sair de lá. Eu não sei de nada, Nina. Camila, não vem fazer inocente agora. Você é uma das piores. Lembram de quando vocês roubaram meu tênis? Isso. Ou de quando vocês quebraram o óculos? Ou de quando vocês falaram pra ninguém no meu aniversário? Dia 26 de março. As iniciais de cada número. Forma a palavra março. Ou de quando vocês me trancaram pra arrumar de limpeza? Ou de quando você, Camila, cortou meu cabelo no meio da aula? Você adorou fazer isso, né? Ou de quando vocês fizeram aquela listinha com o nome das meninas mais feias da sala? Vocês fizeram da minha infância um inferno! Vocês me traumatizaram tanto! Tanto! Que eu nunca mais consegui esquecer o óculos de nenhum de vocês! Mas aí... Mas aí eu cresci. Fui pra uma psiquiatra. Tive que tomar remédio. Só que eles eram tão fortes que às vezes até me deixavam enjoada. Mas eu nunca mais consegui voltar a ser a mesma. Então o tempo passou. Eu botei de nome. E comecei a estudar. Sobre cada um de vocês. Doni. Você continuou sendo a mesma patricinha tipática. Só que eu descobri o seu ponto fraco. E aí não foi difícil. Vendi que eu tava apaixonada por você. Estava, você era muito desconfiado. Precisava encontrar o seu ponto fraco. Mas olha só. Você começou a gostar de alguém. Camila. Você foi a que mais mudou. Pena que eu nunca esqueci a grande vaca que você é. Até hoje manipula todo mundo pra conseguir o que você quer. Eu sempre me desconfiei de você. Eu só não tenho certeza. Quê? Do que você tá falando? Nunca foi só eu e a Nina, né? Não, eu sei de você de verdade, tá? Não mente pra mim. E você também não vai querer que ninguém fique sabendo do seu segredinho. Que segredinho, Camila. É um namorado? Não, é nada disso que você tá passando, tá? Então eu vou contar pra ele. Não. Por quê? Ah, porque sei lá. Eu acho que ele não vai entender. Vamos descobrir. O que você quer, Camila? Eu quero que você convide a Nina pro bairro. E se ela não quiser, eu vou pedir. Tá, mas... E eu também quero que você chegue junto com ela e com muita carinha de apaixonada. Eu posso dar um jeito nisso também. Eu posso pelo menos saber o porquê disso? Pra conseguir o que eu quero, eu preciso fazer algumas coisas. Pra isso você precisa destabilizar a Luani. Só existe lugar pra uma rainha nesse bairro. Mas o Daniel é muito bobo. Muito fácil mudar a cabeça dele. Ele sempre tentando agradar vocês. Principalmente você, Gustavo. Onde ele tá? Digamos que ele teve o mesmo afim da Fernanda. Mas e se não estavam os meus planos? Ele acabou descobrindo tudo antes e... Eu não queria estragar a sua presa. Eu acho melhor a gente voltar pra encontrar eles. A gente não sabe o que pode acontecer. Uhum. Todo mundo ficou desesperado quando viu você presa naquela sala cheia de sangue. Peraí. Não tinha sangue quando a gente te encontrou. E pensando bem, o seu nome não tava na mesa. Como foi que você descobriu tão rápido? Mas... E a mensagem estranha? Era você. Eu não tinha lembrado alguém? Por que você tá falando? Então eu vou ajudar você. Eu não tinha lembrado alguém. Mas é a fé. E esse jogo? A ideia era dopar todo mundo e acabar com tudo. Mas eu pensei... E se der errado? Aí eu decidi criar uma coisinha pra gente se divertir. Gostaram? É que eu não sou a gente formadora. E eu queria me despedir. O que foi? Vocês não gostaram da surpresa? Eu vou gostar de dar um soco na sua cara. Vem. Rami! Aluga! Eu queria ficar pra festa, mas não vai dar porque... Algo é gratuito. Eu estou vivendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver. Não, não, não tem coisas que eu prefiro guardar só para mim. Tudo bem, então. Agora só não se atrasa com a sua aula. Tchau, tchau. Lembro de tudo. Eles vão esquecer. Já eu? Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Essa é a hora que meu roteiro acaba e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.